Olá, alunos! A aula de hoje vai começar ajudando um casal que você provavelmente já conhece aqui pela Record TV. Ela é uma mulher muito moderna e ele é um homem à moda antiga. E essa combinação dá tanto trabalho que virou uma novela. E nós vamos ajudá-los agora, sabe onde? Aqui no Laboratório do Amor. Sofia, olha, escuta, eu só quero que você me respeite, é só isso. Que você me respeite como eu te respeito. Porque toda vez que você toma uma decisão por nós dois, sem me consultar, você passa por cima de mim e eu me sinto nada na sua vida. Antônio, mas é que você não toma atitude nenhuma. Você não toma? Não toma, eu sempre penso lá na frente. Você não fica com esse jeitinho de ah, eu preciso ver tudo direitinho assim. Não dá, Antônio, claro que não dá. A vida, ela anda, ela passa. Ela anda? Claro, se eu for esperar você, eu vou ficar aqui, parada, perdendo meu tempo. Ela anda, ela anda, Sofia, só que você quer correr. Isso é impossível, você só pensa no depois. O problema é que depois não tem como resolver. Nossa, Antônio, como você é machista. Impressionante isso. Ah, pelo amor de Deus, machista. Essa é de novo, agora tudo é machismo. É, machista. Presta atenção em mim, Sofia. Eu tô falando de mim e de você. A gente tem que aprender a conviver juntos. Sabe qual é o seu problema, Antônio? Qual que é o meu problema? O problema é que você ganha menos, aí você se sente inferiorizado. É assim, aí quando eu tomo uma atitude por nós dois, você fica irritado. É, porque no fundo você gostaria de tomar atitude. Tudo bem, eu sei que você ganha menos, tudo bem, aí você acaba ficando pra trás, é isso. Tá, e você sabe qual que é o seu problema? Qual que é o meu problema? É porque você acha que ganha mais do que eu, que você pode passar por cima de mim. Claro que não, Antônio. Eu só acho assim, olha só, se eu ganho mais, eu acho que eu posso fazer mais por nós dois. Mas você não pode me atropelar, não, Sofia. E as minhas escolhas? Gente, não é nada disso, Antônio. Sabe o que me irrita em você? É o quê? É tudo? Me irrita. Não, não é esse jeito, assim, de você achar que você sempre tá certo. Você acha que você é melhor do que eu? Não, não só acho que sou melhor do que você, não. É difícil achar uma brecha pra interromper aí. Mas vamos aqui já mostrar o que realmente está acontecendo, Cristiane. Não tem a ver com machismo e nem com feminismo. O que tem a ver é que os dois, obviamente, são bem diferentes, não é? E ao invés de respeitar as diferenças, um está querendo que o outro seja a cópia de si mesmo. É. Quando o Antônio começou a falar que ele gostaria que ela o respeitasse, se a Sofia tivesse ouvido ali, ela... Então, peraí, mas como que você quer que eu respeite? Mas ela não ouviu. Então, ela começou a atacar ele também, que é muito comum os casais fazerem isso, né? O que... A principal reclamação dele é que é a falta de respeito. Não é porque ela ganha mais, não é porque você ganha mais, Sofia, não é porque você vê ela na frente, mas ele quer participar da sua vida. Porque quando uma mulher, ela ignora que ela tem um homem ali do lado dela, ela ignora, ela pensa assim, não, eu sei, eu sei, eu olho lá na frente, eu tenho dinheiro para isso, eu vou lá e faço o que eu quero fazer, ela, sem querer, por mais que ela tenha as ótimas, melhores intenções, sem querer, ela está anulando aquele homem que está ali ao lado dela. Então, o homem se sente desrespeitado. Então, por mais que você queira ajudar ele dessa forma, ele não vê essa atitude como você está ajudando ele, ele vê essa atitude como falta de respeito. Então, nenhum homem gosta de ser desrespeitado, né? E provavelmente a Sofia não percebe que essa forma mais acelerada de ela ser transmite para ele um desrespeito. Ela quer que ele também seja como ela, rápido, tome atitude, iniciativa, mas... Exatamente, o que atraiu a Sofia ao Antônio foi exatamente esse oposto, essas diferenças que atraem. Então, você tem que aprender, né, Sofia, você, Antônio, vocês têm que aprender a apreciar a diferença um dos dois e não ficar atacando essas diferenças como se elas fossem defeitos. Sim, nos seus extremos, até qualidades podem se tornar defeitos, é verdade, mas vocês não podem ficar atacando essas diferenças como se fossem defeitos, que vocês devem sim aprender a tirar vantagem delas, admirar essas diferenças. Veja, por exemplo, Cristiano, eles não estão dialogando, eles não estão conversando, eles estão batendo boca, eles não estão ouvindo, eles estão reagindo ao que o outro fala. Vamos continuar assistindo aí. Eu só acho que eu penso com a razão. Ah, claro. Você sabe o que é a razão? Pelo jeito, você não dá a mínima, você não está nem aí, não é? Você está me chamando de ignorante agora, Antônio? Realmente fica difícil conversar com você. Se você acha que você tem razão, aí fica difícil. É difícil, né? Realmente é difícil. Não dá para conversar desse jeito. Bom, e nós trouxemos o casal para participar aqui com a gente do programa de hoje, os atores Felipe Cunha e Camila Rodrigues. Puxa, que interpretação. Parabéns pelo sucesso. Topíssima. Obrigada, gente, obrigada. Agora, você ficou com pena do Antônio ali? Porque eu fiquei com pena. Então, na verdade, eu ia falar que o problema dos dois é não ouvir, né? Principalmente do Antônio. E vendo agora de fora, a Sofia também não escuta, né? Não. Não ouve nada. Ela vai atirando. Não dá tempo. Não dá tempo de pensar, não é? É um... Mas esse é o grande problema. Mas eu fico, às vezes, com dó do Antônio, mas muitas vezes também não. Porque ele também não me escuta, tá? Ele não é compreensível comigo, então, muitas vezes eu não tenho dó, não. Vem cá. Você acha que... Você pensa com muitas mulheres, tá? Você acha que se ele fosse, assim, aquele homem... Tá bom, Sofia. Tá bom. O que você quer? Tá bom, eu vou fazer. O que mais? Tá bom. Você tá certa. Você ia gostar? Acho que não. Ah, acho que não. Mas eu acho que esse impulso todo da Sofia de não pensar, de não falar, é porque ela nunca teve que pensar em ninguém. Ela sempre se colocou à frente de tudo, a prioridade sempre foi ela, ela mesma, o trabalho dela. Então, acho que é difícil escutar e ver, como você falou, acaba excluindo totalmente o parceiro. Porque ela resolve da melhor das intenções. Ela não tá fazendo isso pra magoar ou falar, olha, eu mando, eu tenho dinheiro, eu posso. Não é isso, mas é que ela não está acostumada realmente a dividir, coisa que ela nunca fez na vida. Por isso que eu acho que ela toma as atitudes sem perguntar absolutamente nada pra ele. E você, Felipe, o que você acha do casal? Não, eu acho que se eu tivesse aqui agora sentado como Antônio, eu cavava um buraco escondido, eu fiquei envergonhada. Eu acho que tem uma coisa que é perigosíssimo numa relação dessa, é quando vai... você cria desejo pelo desafio mental que a dificuldade do relacionamento provoca. Porque a dificuldade do entendimento, né, e os dois... Você falou assim, você não tá usando a razão, você tá me chamando de ignorante? E ela só escuta essa palavra, a razão, então você acha que você tem razão. Não foi nem isso que o Luiz falou. Mas é não escutar, é você tirar suas conclusões, né, sem escutar realmente. É ouvir o que quer, não é não estar entendendo. Se as pessoas pudessem, os casais pudessem se enxergar fora, né, gravar a briga deles e assistir, talvez eles iriam entender por que que eles erram tanto. Exatamente isso que aconteceu, por isso que eu acho que a gente riu tanto quando a gente viu. Porque, como Sofia, eu já sou uma pessoa muito acelerada, eu coloquei essa coisa na Sofia. Eu acho que coube muito bem pela personalidade que ela é, né, pela vida que ela tem. Mas é engraçado, porque vendo de fora, eu sempre defendo muito a Sofia, mas vendo agora, você fala, não, calma também. Você não tem essa razão toda, escuta, desacelera um pouco. Por isso que eu achei tão engraçado vendo de fora. Realmente, a gente consegue ver quais são os nossos problemas, o que nós estamos errando, sem olhar até para o outro, né, olhar mais para a gente mesmo. Então, eu acharia legal se tivesse essa câmera filmando a hora dessas brigas. Ia me arrepender depois, mas... Porque ia dar muita razão a ele. Primeira vez que eu escuto ela falando isso. Tá vendo? A gente aprende. Finalmente! A novela inteira! É verdade! A gente tentou mostrar para a Camila que a Sofia está errada! Exatamente, tá vendo? Mas a gente faz... Você tem que vir nas colas do amor para a Pri! Eu escutei você falando, eu falei assim, Felipe, estou concordando. Juro! Eu falei, estou concordando, gente. Comecei a ver diferente agora. Mas é isso, por ver aqui por fora. E é frustrante, né, você tentar falar, tentar se comunicar, e a pessoa já está te julgando, a pessoa já está querendo dizer algo que você não disse, né? É. E o Antônio, eu... É engraçado porque a Camila, ela é mais acelerada e eu sou mais pausado, eu sou mais lento. Num determinado momento, eu falei, gente, mas eu realmente estava na mesma energia dela. Não necessariamente que ela tenha, ah, ela é brigona, o Antônio foi atrás, mas a gente vai se, cada vez mais, se assemelhando ao outro, né? É, mas vai chegando um momento, mesmo a pessoa mais, assim, devagar, vamos dizer assim, de perder a paciência, que ela perde a paciência, né? Porque você vai irritando, 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 e chega num momento que ela vai explodir. E quando a pessoa é paciente, explode, sai de perto, né? Exatamente, né? E aí, quando fala um pouco mais, é porque eu acho que a Sofia vai e passa do limite, né? Aí, quando o Antônio fala, ei, psssiu, fala, ai, realmente, eu acho que eu tenho uma exagerada, eu acho que ela percebe também, né? Por isso, porque ele é tão bonzinho, ele é tão calmo, tão passivo, que às vezes... Mas isso acontece com você, porque você é bem parecida com a Sofia. Acontece, acontece. E eu parei de ser muito sincera, eu sou muito sincera, mas eu vejo que magoa as pessoas, a gente tem que saber falar as coisas. E com a Sofia, eu vivi muito mais com a Sofia nesses cinco, seis meses do que com a própria Camila. E como somos muito parecidas, ficou uma coisa só. Então, chegava o momento que eu comecei a ser sincera demais, ser direta demais, eu falei, ô, para, não é bem assim, calma, porque realmente magoa. Então, acho que foi um lugar que eu parei pra pensar e respirar antes de falar as coisas, porque acaba sendo um pouco agressivo. Mas o que eu achava interessante na Sofia é que as coisas mais pesadas que ela poderia falar, em relação ao Antônio, a relação sexual dos dois, era sempre de uma maneira muito leve e engraçada. Por isso que eu acho que deu muito certo, né? Não teve peso nenhum nos problemas dessa diferença, como não ter problema nenhum e ter a primeira noite sem estar namorando, ou então, né, passar um pouco dos limites pra Sofia. Isso nunca teve problema e ela cobrava isso dele, mas sempre de uma maneira engraçada. Então, achei esse tom não ficou nada agressivo nessa situação. Isso é uma coisa legal da novela, que é leve, né? Muito. Que tem um tom engraçado e muitas lições também. A gente selecionou algumas cenas, inclusive, aí daqui a pouquinho a gente vai falar com vocês a respeito. Mas antes, a nossa repórter foi às ruas pra saber qual a impressão das pessoas, das atitudes dos dois personagens. Vamos ver o que as pessoas nas ruas estão achando aí agora. Do Antônio e da Sofia. Vamos lá. A vida imita arte ou é o contrário? Para descobrirmos isso, levamos os queridinhos da novela para as ruas. E queremos saber, você é mais Antônio ou mais Sofia? A Sofia é bem a minha cara. Por quê? Eu sou bem assim, eu sou autoritária, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de pagar minhas contas. Se tem alguém comigo, eu pago também. Eu sou assim, eu sou assim bem ela. O Antônio não tá com nada. Eu não gosto, tá? Eu acho que o Antônio, ele resgata o romantismo, coisa que falta muito nos homens hoje em dia. E eu brigo com ela também, porque eu assisto a novela, podia ser um pouco mais delicada, amorosa, feminina, e deixar ele fazer a corte. Pra mim? E pra quem mais seria? Não, por um momento eu achei que você tava secando o seu lenço ao sol. Não, ele tá limpo. É, eu sei que eu sou um cara antiquado mesmo. Olha, eu acho que no fundo ela quer sim, ela gosta. Porque senão ela ficava com outro lá, que deu remédio pra ela, né? Ela gosta sim dele e ela gosta disso. Cavalheirismo nunca é demais. Ela só não quer dar o braço a torcer. Ela não quer dar o braço a torcer. O que você acha desse tipo de mulher muito empoderada? Você gosta ou você acha que ela tem que ser mais feminina? Eu acho que depende do momento, né? Da ocasião. Que nem poucos homens hoje em dia são românticos. Então, pra mim, na minha opinião, eu acho que pra mim ela não seria a mulher ideal. Porque você acha que ela tem que aceitar mais, assim, ó? Tem que aceitar, né? O homem gosta de ser cavalheiro e ela já, tipo, quer ser como se fosse uma feminista, né? Tem que ser, tipo, recíproco os dois. Na minha opinião, eu gosto de dividir a conta. Mas se a mulher quiser pagar pra mim... Eu ia pagar a corrida, tá? Você não ia ficar no prejuízo, Antônio. Olha só o absurdo que você tá falando, Sofia. Você acha que eu vou aceitar dinheiro da minha namorada? Meu dinheiro é igual ao de qualquer outra pessoa. Hoje em dia ainda cabe romantismo pro homem? Acho que cabe, mas sempre na medida certa, né? Sem invadir sempre o espaço do outro. E acho que essa questão de cumplicidade é necessária. Não só pra que ocorra o romantismo, mas também pra não exacerbar um sentimento que não existe de verdade. Eu sou uma pessoa que toma iniciativa, sim. Eu acho que eu não sou... Isso eu não sou contra, sou a favor. Eu acho que tanto da parte... Da mesma forma que a gente gosta de homem romântico, o homem também gosta de mulher romântica. Tem homem que é muito devagar, às vezes você tá querendo ali, tá afim do homem. O homem tá lá, moscando. Eu super apoio a mulher que tem iniciativa. Você já tomou iniciativa? Já. E aí, como foi a resposta? Foi boa ou foi negativa? Foi surpreendente. Olha, eu acho que tem que ser meio a meio, né? Os dois tem que ter iniciativa, os dois tem que dizer sim, sim, não, não, né? É compartilhado 100%. É engraçado que eu não vejo o Antônio como um cara que não toma iniciativa. Não, também não. É que eu vejo assim que ele tá pensando em como ele vai tomar iniciativa. E a Sofia é aquela pessoa assim, eu não vou pensar, deixa eu tomar logo, depois eu penso. É exatamente isso que o Antônio fala nessa nossa briga, né? Você quer fazer agora e se tiver problema a gente resolve depois. Não, calma, vamos pensar primeiro pra gente ver se é isso, pra não ter problema lá na frente. Sofia, não. Impulsiva, faz aqui agora e depois a gente vê. Porque eu concordo mais, eu, Camila, concordo mais com o Antônio. É, porque em tudo na vida você tem que fazer, você tem que pensar primeiro pra depois decidir o que você vai fazer, né? Mas as pessoas em relação à vida amorosa, elas não querem pensar, elas querem se jogar ali, depois elas pensam. Só que aí, às vezes, é tarde demais. Já quebrou o coração, já se machucou, já se apegou com a pessoa que não quer nada com ela. Não vale a pena, exatamente. Eu acho lindo esse romantismo do Antônio. Eu acho que o que a gente mais escuta, assim, na rua, nessa relação dos dois, é isso. Muita gente fala, você é vilã. Eu falo, o que é isso? Não, Sofia, não é vilã, não. Calma aí, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque eles defendem muito o Antônio. Ficam com pena dele. Ficam com pena. Mas tudo bonitinho, vem todo querido colocar aquele lencinho. Ela não entendeu nada, gente. O que é aquilo? É pra secar o leuço. Não, é só pra você sentar mesmo. Ela não tá acostumada com isso. E é lindo, realmente falta essa delicadeza do homem. Meu namorado, a gente começou a namorar, ele sempre abre a porta do carro, continua abrindo a porta do carro. E eu dei uma estranhada no início. Igual Sofia, eu falei, gente, não precisa. Não precisa sim. E no dia que ele não faz, eu falo, por que que não fez? Então é gostoso esse ser todo romântico, faz falta. A gente quer tanto mais, mais e mais, que a gente perde a consciência da medida certa, né? Do equilíbrio. E aí a gente encontra essas relações desequilibradas, que sobrevivem, né? Elas não vivem. Não dá tempo ao tempo, né? O mais gostoso é isso. Eu acho que é isso que o Antônio pensava, que a Sofia não. Por isso que valeu tão a pena. Porque ela não atropelou tudo com ele. Então teve tempo de... Ela tentou atropelar, né? Mais que muito. Desde o início, mas é porque pra ela não faz diferença. E ela sofreu pra caramba. Mas isso foi bom, porque ela conheceu o que é sentimento de verdade. Ela conheceu o amor, ela conheceu uma pessoa que realmente está preocupada com ela, com os sentimentos verdadeiros. Não é com dinheiro, não é com status, não é nada disso. Então foi daí que eu acho que teve... Até porque na primeira tentativa dela, ele fala, não, como não? Todos os homens me querem, como você não? Isso já dá uma... Isso que foi bonito da relação dos dois. E eu concordo, acho que as pessoas não dão tempo ao tempo. E a melhor coisa do mundo é isso. Viver o agora, amanhã, depois amanhã, cada um no seu... Tudo no seu exato momento. É engraçado, porque as mulheres sempre reclamaram muito, né, Renato? Dos homens só pensarem naquilo. Ah. Mas hoje está invertendo muitas vezes, né? Eu não estou entendendo. Exatamente. Elas sempre acharam feio isso nos homens. Mas hoje, elas acharam feio no Antônio, de querer, não, vamos nos conhecer melhor e tal. Que eu vi lá no Twitter, as pessoas escrevendo lá, xingando o Antônio, né? É. Mas é engraçado, porque é como você falou, são os dois extremos, né? Uma coisa ou outra. Não, você tem que achar um equilíbrio. Claro que o homem, ele precisa tomar mais iniciativas, mas ele tem que pensar, vai tomar uma iniciativa, vai levar a mulher para a cama, na primeira noite. E depois, no dia seguinte, não liga para ela. É isso que ela quer? Não. Mas ela não está pensando, ela está pensando assim, poxa, ele está me rejeitando, como assim? Então, são os dois extremos. Às vezes, as mulheres querem, elas não sabem o que quer, parece que não sabe o que quer. Parece que você não sabe o que você quer. É como eu falei para você no início aqui. Você queria um homem que ficasse assim, é isso que você quer? Tá bom, eu vou mudar. O que mais você quer que eu mude? Ah, tá bom, eu vou mudar. Nenhuma mulher quer isso. Não, é. Então, quer dizer, o machismo, que muitas mulheres chamam machismo, na verdade, elas não sabem lidar com as diferenças. Existem diferenças. O Renato é muito diferente de mim e nós aprendemos a lidar com essas diferenças. Não é questão de machismo, é que ele pensa, ele é de um jeito, eu sou de um outro jeito. A gente tem que saber combinar isso aí para formar um casal. Aproveitar, o jeito impulsivo tem seus benefícios. Porque muitas vezes a pessoa tem que aproveitar o momento. A impulsividade dela faz ela aproveitar o momento que está ali agora, que não vai se repetir. Mas também ela corre riscos de fazer uma besteira. Então, o lado do Antônio também tem as suas vantagens de ponderar, de pensar antes de agir. Então, os dois têm que saber se equilibrar, que é muito parecido com nós dois, porque ela é mais impulsiva, eu sou mais ponderado. Acho que dá para ver, né? Mas a gente... Ah, eu também, dá para perceber. A gente aprendeu a equilibrar isso aí, não criticar isso um no outro, né? Porque são vantagens, se complementam. O problema é se fosse os dois iguais, né? Dois impulsivos. Eu não ia aguentar o Renato Impulsivo. Essa coisa de você conseguir se olhar é importantíssima e é engraçado, porque vendo essa cena e estando aqui, a gente cria um link com a vida pessoal da gente, né? E a dificuldade que a gente tem de se enxergar é tão grande. Um grande exemplo disso, quando a gente estava começando os trabalhos de Topíssima e essa loucura de encontrar esse personagem de alguma característica que se aproxime eles da gente, a Camila, ela dizia que ela tinha coisas parecidas com a Sofia. Não, a gente tem nada a ver com a Sofia. E eu não tenho nada a ver com o Antônio. A gente só foi entender esses personagens quando a gente entendeu que eles não nos escolheram por um acaso, que eles eram muito mais próximos da gente do que a gente imaginava. E um determinado dia eu falei, não, mas peraí. E a gente discutiu sobre essa cena do beijo. A gente estava lendo, não, mas eu não faria assim nunca. Por que não, não? Porque eu não vou falar assim com a mulher, não vou. E aí eu falei, não, peraí. E aí a gente já se estava se relacionando com o Antônio e a Sofia. Aliás, vamos ver a cena. Vamos ver essa cena do beijo aí. Ela foi o primeiro beijo da Sofia e do Antônio. Vamos acompanhar. Por isso ficam dizendo por aí que a gente se apaixonou. As pessoas não têm mais o que inventar, né? Pois é. Pois é, imagina eu apaixonado por você, te espionando. É. É. Nós somos de mundos bem diferentes mesmo. Bem diferentes. Já pensou? Eu namorando um taxista, mas... É, eu também não me envolveria com uma mulher assim como você. Como eu como? Temosa. Arrogante. Ah, está falando de você mesmo? Não. Olha, eu posso até ser temoso, mas eu não sou arrogante. Ah, mas você é antiquado, você é mandão. E você é genob, individualista. E você é bem grosseira, você vê? E você é bem maluca. E você é... É. Eu te desejo, és minha saída. Te quero pra mim. Você beijou? Nossa. O que foi? Não gostou? Você me agarrou. Quê? Me agarrou, me tachocou um beijo, não me deu a oportunidade. Sofia, pelo amor de... Eu é que tinha que ter te beijado. Você escutou falar que a ordem dos fatores não altera o produto? Você já ouviu falar que não se deve colocar carroça na frente dos bois? Para, Antônio, você gostou, vai. Você gostou, deu pra sentir. O resto é só machismo da sua parte. Ah, machismo. Não, cavalheirismo. Respeito a mulher, respeito a você. Gente, eu não tô acreditando que eu tô escutando isso, né? Realmente, olha, nós dois, não daria certo, não. Mas se você não mudar, não vai dar certo mesmo. Ah, esse é bom, então eu que tenho que mudar agora? Eu jamais vou abrir mão da minha liberdade de ação e de expressão, Antônio. Essa liberdade é o quê, Sofia? É se atirar na minha boca. E esse beijo também? Esse beijo também não foi lá, essas coisas, assim. E eu fiquei pensando assim, a mulher reclama que o homem não toma iniciativa, como a Sofia tava reclamando ali. Mas ela toma iniciativa. Então por que ele vai tomar iniciativa? Exatamente, ela não dá tempo ao tempo. Não dá espaço. Ela não deixa, entendeu? Ela já vai. Então é isso, calma, eu que tenho que tomar iniciativa. Porque eu tô cansada de ouvir mulheres reclamando de homens que não tomam iniciativa. Porque a gente trabalha com casais há 12 anos, né? E a maioria das mulheres sempre tá reclamando. Ah, homem, hoje em dia, homem, ó, o homem, a gente tem que ir atrás, o homem não tá, assim, o homem é isso, o homem é aquilo. Só que eu vejo que elas estão fazendo exatamente aquilo que elas gostariam que os homens fizessem. Então a gente fica assim, ah, então, pra quê, né? Não precisa nem me esforçar mais, não é mesmo? Tipo o rapaz ali, se quiser pagar a conta pra mim, não tem problema. Exatamente. Sabe, a gente tem menos daquilo que a gente não pede mais. A gente antes queria isso, então eles tinham que prover isso. Exatamente. Mas a gente não quer mais, eles não vão dar. Então a mulher é um tiro no pé. Exatamente. Eu acho que hoje o sonho do casamento, ele é muito mais do homem do que da mulher. É. Porque a mulher é a coisa da independência, acho que é ótimo, tem a caminhada do feminismo, né? Mas hoje isso é muito um sonho masculino, assim, também, né? Acho que eles se equiparam ali. É, porque, você sabe, eu sempre ouço muitas, eu não tô aqui, né, levantando a bandeira pros homens, não, mas eu trabalho com mulheres há muitos anos e eu conheço muito os problemas que surgem, né, nos relacionamentos. E a gente vê que as mulheres, elas querem, mas elas não sabem como ter aquilo. Então, porque elas não sabem como ter, então elas fingem que elas não querem, né? E nesse fingimento, elas se fazem de forte, não, eu não preciso de homem, eu sou diferente, não quero ninguém e tal. Só que você vê que todas elas têm sempre um homem. Eu não preciso de homem, não quero homem, mas tem sempre um homem ali. Mesmo que fique trocando de homens, ela tá sempre um homem. Quer dizer, por quê? Se não quer homem, se não precisa de um homem, por que que tem um homem? Né? E outra coisa também, ela precisa sempre, ela passou por muita coisa, isso também tem a ver com a falta de estrutura familiar, sabe? Porque se você vê o seu pai largando a sua mãe, você cresce pensando assim, bom, então o homem larga a mulher, então eu tenho que me proteger de alguma forma. Então isso é uma forma dela colocar alguma, é como se ela estivesse se protegendo, uma armadura, pra não sofrer, sabe? Só que ela sofre também assim. Acho que ela nem percebe o quanto um relacionamento faz falta, né? Porque essa questão da mulher independente, tanto que hoje em dia as mulheres estão tendo filhos muito mais velhas, estão congelando óvulos. Esse foi o meu caso, eu congelei, tô com 36 anos, não tenho filhos. Porque é sempre o trabalho, a minha independência. Então a gente acaba tendo um lugar de falta, que é o da família, do que é o construir, o que é o mais importante. E isso são escolhas, não tá certo nem errado. Mas às vezes a gente acaba esquecendo... Sofre um pouquinho também, né, Camila? Sim, porque aí quando passa um momento, você fala, gente, já tô com 36 anos, né? E eu sempre quis ser mãe, eu quero ser mãe. E claro, ainda bem que a medicina tá aí nos ajudando que a gente possa fazer depois um pouco mais velha, né? Mas é isso, é porque é o trabalho, a independência, a mulher. E isso acaba nos preenchendo, mas sempre tem um vazio, que é essa questão da família, do amor. E eu vejo, assim, no personagem da Sofia, aquele... Ela fala uma coisa que ela não está sentindo. Ela fala uma coisa que ela não quer, na verdade. É exatamente o que ela tá falando. Ela mantém uma imagem, mas no fundo ela quer outra coisa. Mas você não sabe, você não acha também que ela fala... Ela tá sendo sincera. Só que é porque ela não se conhece. Eu vejo, assim, que a pessoa, muitas vezes, não se conhece o bastante. Então, ela acha que ela tá sendo sincera ali. E ela acha que talvez se aquilo que ela realmente quer, se ela exteriorizar aquilo, é uma fraqueza. Sim. Muitas mulheres, por exemplo, voltando ao teu ponto do casamento, muitas mulheres querem casar, mas elas acham. Se eu falar que eu quero casar, eu tenho 20 e poucos anos, eu não fiz isso, não fiz aquilo, vão me chamar de Amélia, vão me chamar de alguma coisa. Então, ela não quer falar porque ela não tem coragem. Às vezes, ela vai ser recriminada pelas próprias amigas e tudo mais. Então, às vezes, fala uma coisa, mas, na verdade, sente outra, quer outra. Eu acho que há uma divisão aí de ideais dentro da própria mulher. E a gente vê que o homem, ele não deduz isso. Então, se você falou, é isso. Então, assim, se a gente fala assim, ele pergunta, como é que você tá? É maravilhoso. Mas a cara, tô bem. Ele acha que tá bem. Mas você tem que mostrar que eu não tô bem com a cara, assim, pra ver se ele enxerga que você não tá falando exatamente. E com as palavras, você tem que mostrar tudo. Você coloca até legenda. Eu acho que essa coisa da independência, isso é fantástico, trabalhar, ter a sua independência, seja financeira, profissional. Mas eu acho que a gente erra quando a gente tenta ter uma independência do ponto de vista que eu sou suficiente pra mim. Eu não preciso do outro. E, particularmente, eu acho que eu preciso da minha esposa, como precisei da minha mãe, como a minha filha vai precisar de mim. Quando você precisa de uma forma afetiva e construtiva, é maravilhoso precisar do outro e ter o outro. O negativo é quando a gente, essa precisão, ela vira uma corrente, né? Você tá escravizando aquela pessoa ali e aí só faz mal. Mas eu acho que a gente vem nessa maré de ter vergonha de precisar do outro. De pedir o outro, de procurar o outro. Porque fazer isso é me diminuir. E é uma besteira. A Sofia, eu acho que ela tem um pouco disso. O Antônio também tem. As pessoas falam, ah, o Antônio é arrogante porque ele não procura, porque ele foi atrás. Eu acho que ele tenta, ele luta com ele mesmo pra encontrar uma possibilidade de mostrar pra ela que esse caminho não é o caminho mais feliz. Não é que esse seja um caminho errado. Mas talvez tenha outros caminhos que são mais felizes, mais afetuosos, digamos, familiar. É, mas você conhece, né? O Antônio conhece essa questão familiar, a Sofia não. Por isso que as prioridades são diferentes, muito diferentes. Eu sempre vi a Sofia com a Lara no amanhã. Sim. Porque a Lara um dia também foi assim, como a Sofia. Queria viver o amor e tal. Só que ela não deu valor a isso o suficiente. Ela deu mais valor à carreira. E a gente vai ver isso acontecer. Deus abençoe que não seja a Lara no amanhã. Não vai? Não vai. Porque senão o Antônio vai sofrer muito. Nossa senhora. Mas eu acho que é por causa do Antônio que ela não pode ser igual a Lara. Não, vai ser de a mais. Porque ele sim transformou esses sentimentos, a relação dos dois foi totalmente transformadora. Porque o Carlos, ele praticamente aceitava tudo, né? Sim. É, porque a relação dos dois ali também, o casamento dos dois foi muito interesse, né? Então, o combinado dos dois já começou tudo errado. É. Então, pode deixar que... Não, não, não. Mas vai sofrer no próximo. Ai, meu Deus. Na próxima parte da Topíssima 2, eu imagino que vocês casados, né? Vocês vão sofrer pra caramba. Eu não sei se todos os alunos sabem do que você está falando. Que vai ter aí a Topíssima 2, né? Vai ter a segunda temporada da Topíssima. Ai, que felicidade. Seguindo aí o sucesso da primeira. Mas vamos ver agora uma cena bem conhecida, inclusive aqui na Escola do Amor. É aquele momento em que a realidade salta aos olhos e finalmente a pessoa reconhece os erros descobre a verdadeira raiz dos problemas. Veja só essa cena. Então, era justamente sobre o diário que eu queria falar com você. Eu não devia ter feito aquilo. Te acusar de ter roubado meu diário. E eu tô... Realmente eu tô muito envergonhada de ter feito isso. Já achou o diário, então posso ir embora? Não, Tina, calma aí. Você vai falar assim comigo, seca, desse jeito? Poxa, eu tô aqui te pedindo perdão. É, não... Você sabe o quanto é difícil eu assumir que eu tô errada, não sabe? E você acha que é pedir desculpas e tudo volta ao normal? Magoou, Sofia. Eu não esperava ser tratada assim por você. Eu nunca mexi em nada seu. Nem num grampo. Sou pobre, mas sou honesta. Não, Tina, eu sei que eu errei feio com você e... Você tem todo o direito do mundo de estar magoada comigo, mas... Toda filha erra, não erra? Filha? Não é assim que você me vê, Tina? Como uma filha? Porque desde criança eu te enxergo como a minha mãe. Foi você que me criou. Você que me enxugava minhas lágrimas toda vez que a Lara me destratava. Você que limpava meus joelhos arranhados quando eu caia no parquinho. Que me incentivou a estudar quando eu quase recrovava de ano. Nossa, gente. Que me dava uma autoestima enorme. Todas as vezes que eu me sentia abandonada. Quem era, Tina? Era você. Você fez o papel de mãe a minha vida inteira. E mãe sempre perdoa os filhos, né? Mesmo que os filhos aprontem, magoem, façam perraça, né? Falem besteiras sem pensar. E você se tornou uma mulher forte? Bem sucedida? Mas isso não... Isso não diminui a falta que faz de... De ter uma mãe presente que te ame com sinceridade. Ai, que bonitinha. Dá pra entender um pouco, né? Porque que muitas mulheres têm essa... Usam essa... Essa... Máscara. É, máscara de independência. Porque a mãe não esteve presente muitas vezes. Também foi traída. Também... Tomou... Fez escolhas erradas. Então teve que, às vezes, deixar a criança com alguém. E trabalhar. E às vezes até evitar a criança. Porque a criança... Ela não sabe ser mãe. Não teve a mãe. Então é um... É uma coisa que... Vai passando de mãe pra filha, de filha, né? E o que é bonita, Sofia, é isso. Você vê quando ela precisa ser forte. Ela finge ser forte. Mas nos braços da Tina, muitas vezes, é quase uma criança, né? Aí sim que vem todo o sentimento. E ela deixa... Eu acho que ela nem percebe. Ela deixa levar. Aí é o sentimento verdadeiro. Que não tem essas máscaras todas. E aí você falou. A gente leva as coisas da vida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente tem filho, né? Ser o exemplo pra eles. Uma atitude. Ou coisas do nosso passado. Até quando tá na barriga. Eu acredito muito nisso. Que a gente precisa tomar muito cuidado. Como a gente lida, fala-se, relaciona com as pessoas. Com seu marido, dentro de casa, com uma criança. Porque somos o espelho, né? O exemplo pra eles. Tem que tomar muito cuidado. A única referência, na verdade, de homem, de mulher, de uma criança é o pai e a mãe. Você tira alguém dali e já começa a ficar bagunçado na cabecinha, né? Agora, vocês tiveram pessoas que se aproximaram, falaram que aprenderam bastante com o personagem de você. Hein? Hein, Felipe? Nossa, a gente sempre encontra alguém pela rua. É uma loucura. Porque acho que todo mundo já viveu um pouco do que o Antônio e a Sofia estão vivendo, né? Se não viveu, vão viver. Porque dessa vida ninguém vai escapar de aprender e é necessário errar pra isso. Mas sempre encontro. É uma história que eu sempre levo. Eu acho que pra você já contei, já contei pro Renato também. Acho que pra Camila nunca contei. Que é na porta do shopping, quando eu tava comendo um dia um pastel e um caldo de cana. Distraído, assim. E de repente uma senhorinha, 70 e poucos anos, assim. Ela chegou e ela me deu uma jornalada. Pá! O que que foi isso? Ela abaixou o jornal, levou o jornal na minha cara e falou assim, você é um homem de Deus. A Sofia vai entender isso. Me deu uma duas jornaladas, deu um sorriso. Tenha calma. Persista. E saiu. Eu fiquei ali sem entender o que tava acontecendo. Mas é impressionante, assim. Ai, meu Deus. Eu falo, persevere. Não desista. Não desista, não desista. Ai, muito bom. Mas tem várias, várias histórias. Muita gente me aborda pra falar sobre os personagens, pra falar. E é engraçado, porque tem essa grande parceria das mulheres que acham que o Antônio tá devagar, que ele não tomou iniciativa. Mas, pelo menos, até mim, chegam as mulheres que falam assim, olha, queria ter um cara desse na minha vida. Todo mundo quer ter um Antônio. É verdade. É o que eu escuto. Eu escuto muito. Calma. Até falei que as pessoas já escoçou, violando a história. Eu falei, não. Mas é isso. As pessoas falam, calma. Olha o homem que eu soube. É engraçado, né? Porque ele não é o padrão que as mulheres esperam, né? Hoje em dia. E é aquilo que a gente tava falando. É como se ela estivesse falando uma coisa, mas querendo outra. Mas será que não é o padrão que elas esperam ou não é o padrão do que elas dizem esperar? Então, o que elas dizem esperar. Porque... Porque elas querem esse padrão. Elas querem ser respeitadas, né? Querem dar o braço à torcida. Não, acho que, no fundo, nem sabe direito o que quer. Acho que desacostumou até. Até porque tá muito difícil. Não vamos falar só das mulheres tomarem iniciativa, mas os homens também, né? Não tem mais... Porque também tem isso, Camila. Se a mulher tá muito assim, pra frente, olha, Antônio aí... Eles não vão fazer. Exatamente. Ela está treinando. A mulher está treinando o homem a não se comprometer. A não fazer, a não ter, entendeu? Mas aí também é isso. Mesmo antes da gente começar a tomar iniciativa, alguns anos atrás, eu também via que isso não acontecia mais. Sabe? Essa delicadeza. Eu tô falando delicadeza de abrir uma porta, né? De um bom elogio. São coisas pequenas, simples, básicas, que passam assim. Mas porque tudo ficou muito acelerado. E aí agora, pra piorar tudo, essa iniciativa toda e que ninguém precisa mais fazer nada. Os homens não precisam fazer nada. E você? Teve alguma mulher que falou pra você que aprendeu muito com a Sofia? Eu acho que sim. Na verdade, o que eu escuto muito é mais a relação com o Antônio. Que eu tenho que ter mais paciência. Recebe conselhos. Eu olho, eu recebo conselhos, entendeu? Eu acho que elas estão falando pra mim que elas gostariam de falar pra elas mesmas. Tem muito isso, né? Eu acho que é isso. É assim, tenha mais paciência com o Antônio. Sabe, escuta um pouco mais. Não seja tão direta com as coisas. E com o Lima? Ninguém critica? Não, com o Lima todo mundo falou. O que você tá fazendo? Você tá louca. Que homem é esse? Você vai dar valor a esse homem? Agora você... Porque, na verdade, o homem é o estereótipo de tudo que ela está acostumada com o homem. Não é do cara aceitar de primeira, de querer isso, de aproveitar a vida. Ela sabe que ele não presta. Mas é isso, é a questão total do orgulho, de ser rejeitada, de não ter o Antônio aos meus pés, de não voltar comigo. Então, preciso, de alguma maneira, não me frustrar. Qual que seria? Vou sair, vou beber, vou ser impulsiva e me arrepender depois. São as consequências. Eu tenho um pensamento, a novela inteira eu refleti bastante sobre isso. Por que sofrer tanto pra aceitar ser feliz com alguém? Mas assim é a vida. Se fosse tão simples, você me fala como é que... Mas é orgulho, né? É. Não precisa ser. A gente tem umas poupeiras. Não precisava ser assim, mas pra muita gente é assim. É insistência, é orgulho, é teimosia. É achar que o seu jeito é o certo, não querer dar o braço a você. E aí vão passando os anos, vão passando as oportunidades. Relacionamentos, às vezes, são destruídos, que não voltam mais. Então, acho que ficam muitas lições aí. É, a novela, pelo menos, a gente pode dar um jeitinho no fim, né? É. Fazer eles aprenderem, ficarem juntos. Mas na vida real, não é bem assim. Se a pessoa não acorda a tempo, às vezes chega a ser tarde demais. Então, muitas lições na novela. E não sei se você, aluno, sabe que a novela topíssima foi indicada pela Eurovision, lá da Suíça, ao prêmio Rose Door Awards, de melhor telenovela do mundo. Olha só, parabéns. Gente, sem nudez. Que é uma das cinco finalistas. Exatamente. Indicada também pelo Prêmio dos Críticos de São Paulo, de melhor, a PCA, melhor novela do ano. Com outras cinco, assim. Muito legal. Sem tudo aquilo que falam que precisa ter no Pará. Para ter uma boa audiência. E a gente fala de todos os assuntos de uma maneira suave, que todo mundo pode assistir. Meu sobrinho, gente, viajei agora, cheguei no aeroporto, é a primeira coisa com os meus dois sobrinhos. Um de onze e um de seis. Disse a Mimi, queima a tua Lara. Falei, não posso falar. O de seis, gente, maravilhosa. Minha família está aqui. Eu não contei. Não conto para ninguém. Tem que assistir até o último capítulo. É, está chegando aí o último capítulo de Topíssima, mas, como já falamos, vem aí Topíssima 2 em breve, né? É. Não vamos lhe dar spoilers, né? Não, você já teve um pouquinho de spoiler aí no laboratório, para entender um pouquinho como é que vai ser esse casamento aí, porque os dois continuam bem diferentes, né? Então, mas depois do casamento é que é o negócio pega, né? Exatamente, com filhos, né? Eu não sei como é que vai ser. A gente ainda não sabe de nada, a gente nem vamos conseguir dar spoiler aqui, mas... A gente vai ter que fazer muitos laboratórios aqui, aí. A gente vem aqui toda semana, tá bom? Para ter uma terapia de casal. Intensivo, é. Vai precisar, viu? Obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada a vocês. Foi muito bom. Muito sucesso no próximo, na próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Ok. E seguindo aqui com a nossa aula, mas mudando um pouco o foco, vamos conferir uma notícia sobre a Madonna, que vai nos mostrar por que aprender o amor inteligente é tão importante. Confira a mais nova peripécie amorosa dessa popstar. Além de uma coleção de hits, Madonna também acumula uma lista extensa de namorados. Em três décadas de sucesso, a loira foi casada com o cineasta Guy Ritchie, teve a primeira filha, Lourdes Maria, com o dançarino cubano Carlos Leon, se envolveu com o ator Warren Beatty e ganhou as manchetes com o relacionamento conturbado com o também ator Sean Penn. Mas a rainha do pop não esconde que gosta mesmo é de namorados mais jovens. Em 2016, Madonna deu uma entrevista à apresentadora Ellen DeGeneres e contou que a maior diferença de idade até então havia sido de 34 anos, o rapaz tinha 22 e ela 56 anos. Mas ela também namorou por dois anos o modelo brasileiro Jesus Luz, quando ele tinha 21 anos de idade, além dos dançarinos Brian Zaybat, de 25 e Timur Stephens, de 26. Agora, ao que tudo indica, a loira está de namorado novo. Ela foi vista saindo de uma casa de shows em Nova Iorque, Estados Unidos, recentemente de mãos dadas com o dançarino Alamalic Williams. O rapaz tem 25 anos e Madonna está com 61. Nas redes sociais, a estrela publicou um vídeo ao lado do moço para comemorar a estreia de seu álbum Madame X, no topo das paradas ao redor do mundo. O Williams, vale destacar, trabalha com a cantora desde 2015. E aí, Renato? Com certeza, ela nunca aprendeu sobre o amor inteligente, né? Isso aí, isso é certo. A pessoa está querendo sarna para se coçar, né? Porque as pessoas falam muito sobre essa questão de idade, que não tem nada a ver, que o importante é o amor e tal. Só que tem a ver, sim, porque você tem que conversar com a pessoa, você tem que, vocês têm que poder trocar ideias. E vocês são de duas gerações diferentes. É difícil você trocar ideia, né? Você, vocês terem os mesmos gostos, né? Assim, até para a música, porque o que você gostava na música, hoje em dia, é outra coisa. Então, quer dizer, a idade faz parte também de você poder conviver com aquela pessoa todo dia, né? Não basta só amar, a gente tem que poder entender a mente do outro, né? Eu acho que a Madonna, acho que ninguém espera, na verdade, nem a Madonna mesmo espera que estes casos, sei lá o que chamar, com garotos muito mais jovens que ela, vão darem um relacionamento, vão darem um casamento. Acho que nem ela espera, muito menos os fãs. O que que é isso aí? É publicidade? É para dar notícia? É físico? Eu acho que não, né? É para promover o rapaz? Ninguém sabe. Eu sei que, assim, eu acho que o difícil... Eu, pensando assim, como uma mulher, como a Madonna, que tem tudo, ela já tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem carreira, tem beleza, né? Mesmo na idade dela, é linda. Por quê? Essa é a pergunta. Por que que ela precisa dar notícia com isso, né? Eu acho que, no fundo, no fundo, ela gostaria de ter um relacionamento. E as únicas pessoas, e isso aqui vai doer, tá? Isso aqui vai doer, desculpa aí. Mas as únicas pessoas que estão querendo um relacionamento com uma mulher que já está nesse nível, que já tem tudo e não precisa de mais nada, nem de ninguém, são os mais jovens, porque um homem da idade dela não quer ter essa falta de respeito. Os mais jovens já aceitam ela dando uma de autoridade, ela mandando nele, ela pagando tudo. Eles vão aceitar. Eu acho difícil. Eu acho que a Madonna, na verdade, não tem tudo. Por isso ela está procurando. Ela está procurando e, infelizmente, ainda não encontrou. Mas se as pessoas, né, como ela, né, eu sei que ela é uma pessoa fora da curva, mas pessoas que querem ser felizes no amor, elas desejam realmente encontrar essa felicidade, o que elas têm que fazer? Elas têm que começar a fazer o que é certo e não aquilo que elas sentem. Elas têm que começar a priorizar a vida amorosa e não as outras coisas, porque quando você prioriza uma coisa, você vai ser muito bom naquilo. Mas se a vida amorosa não é uma prioridade na sua vida, provavelmente você vai sentir uma deficiência, uma fraqueza, uma falta naquela área. Então, é por isso que nós temos sempre ensinado as pessoas, casais e solteiros, a participar das palestras do Amor Inteligente. Amor se aprende e, quando você aprende, você não erra. Você não precisa errar para aprender, você pode aprender para não errar. Quintas-feiras, às 10 horas, 3 da tarde e também 8 da noite, no Templo de Salomão. Isso também tem a ver, Renato, com a pesquisa, uma pesquisa, um, vamos dizer, não pesquisa, pode-se dizer, uma pesquisa que fizeram lá na Inglaterra, que diz que a mulher não precisa, não precisa de homem, aliás, a mulher é mais feliz sem o homem. Você acredita? Vamos ver. E olha só, quem fez, quem escreveu isso é um homem. Mas vamos lá, assista só. Mulheres solteiras e sem filhos são mais felizes e é mais provável que vivam mais. Pelo menos é o que diz o cientista comportamental especializado em felicidade, Paul Dolan. O professor, que dá aulas sobre o assunto em uma universidade norte-americana, disse que as evidências mais recentes mostram que os marcadores tradicionais usados para medir o sucesso não se relacionam com a felicidade, principalmente o casamento e a criação de filhos. Baseado em estudos que analisaram pessoas ao longo de um período, ele disse, se você é homem, provavelmente deveria se casar. Se você é uma mulher, não se preocupe com isso. Segundo ele, os homens se beneficiam do casamento porque se acalmam, correm menos riscos, ganham mais dinheiro no trabalho e, como consequência, vivem mais. As mulheres, por outro lado, se sentem impressionadas a suportar muitas coisas para manter a família e, por isso, morrem mais cedo do que as que nunca se casaram e nem tiveram filhos. Só que ele destaca que a cobrança da sociedade para que a mulher se case e crie uma família é grande. Por isso, mulheres solteiras também podem se sentir infelizes. Mas ressalta, talvez um dia ela encontre o cara certo e isso mude. Ou não, talvez encontre o cara errado que a faça menos feliz e saudável e ela morra mais cedo. E você, o que acha dessa conclusão? Mulher é mais feliz sem marido? Ruim. Sem marido, ruim. É óbvio. Se uma mulher vai casar com um marido ruim, é melhor que ela fique sozinha. Ela vai ser mais feliz sozinha. Mas que pesquisa idiota. Eu acho que tem aí milhões de mulheres no mundo que vão contradizer essa pesquisa. É, mas se você faz a pesquisa só com mulheres mal casadas, é isso que vai dar. Mal casadas ou que foram mal casadas e realmente, né? Bom... A verdade é que alunos, vocês já sabem, vocês alunos da Escola do Amor já sabem disso, né? Mas hoje, praticamente, é possível você fazer pesquisa para dizer qualquer coisa que você queira. É verdade. Se você quer falar uma coisa, então você pode arrumar uma pesquisa para provar que você está certo. Bom, vamos aproveitar agora para ajudar uma aluna que ama, mas não é amada. Olá, professores da Escola do Amor. Preciso da ajuda de vocês. Eu sou perdidamente apaixonada por um homem maravilhoso. Um Deus para mim. Minha vida toda é voltada para ele. Eu penso nele o tempo inteiro. E eu faço tudo por ele. Eu cuido da casa, preparo as comidas que ele gosta, lavo, passo. Estou sempre tentando agradar. Mesmo assim, ele não se interessa por mim para namorar. Por isso que me vê com minha irmã. Eu já me declarei, eu já falei do meu amor. Eu não sei mais o que fazer. Vocês podem me ajudar a fazer ele gostar de mim e casar comigo? Obrigada. Ai, fui. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar de vê-lo como um Deus para você. Porque você o coloca num pedestal, você o coloca lá em cima e automaticamente você se diminui. Então você se torna não interessante para ele. Então, o primeiro erro que você está cometendo é este. É, e acaba sendo ruim até para trazer ele para você. Porque você já faz tudo. Você não deixa ele sentir falta de você. Você não deixa ele querer conhecer mais você. Porque você está ali no pé dele implorando amor o tempo todo. Então, isso te desvaloriza como mulher. Você tem que se valorizar. Então, essa atitude de olhar para ele como um Deus e fazer tudo por ele, diminui ela, né? Assim, faz você se tornar uma coisinha desse tamaninho. O que eu vejo que ela precisa fazer é o desafio da autovalorização. Se você quer saber como mudar isso, como ele te valorizar, como ele te olhar de outra forma, faça o desafio da autovalorização. Que desafio é esse, Renato e Cris? Você vai entrar lá no meu blog e vai, renatocardoso.com e vai digitar lá no campo de busca desafio da autovalorização e você vai aprender como faz esse desafio. Todas as mulheres, homens que se sentem desprezados pelo parceiro, que sentem que tem que fazer tudo para pegar uma migalhinha de atenção do parceiro, deveria fazer o desafio da autovalorização. Vai lá agora, renatocardoso.com, busca no campo de busca desafio da autovalorização e faça. Siga as instruções, arrisca, porque funciona. Bom, agora que já respondemos a pergunta dela, vamos falar um pouco dessa mocinha que você vai conhecer na próxima novela da Record TV. Amor sem igual é a novela. Nós lemos a pergunta da Maria Antônia, que é apaixonada pelo Miguel, que é apaixonado pela poderosa Angélica. Veja só. Eu sou Angélica, poderosa. É muito fácil me julgar, mas só eu sei o que eu passei para estar aqui hoje. Meu nome é Miguel, eu sou agrônomo, moro no meu sítio onde eu tenho uma plantação de legumes e verduras. Eu não sou religioso, mas eu tenho fé. E é essa fé que me ajuda a ver o melhor das pessoas. Você já sentiu que você assim, que a sua vida está sendo levada por uma coisa muito maior, que nem você mesmo entende? Uma carona? A poderosa vai se recuperar aqui em casa. Eu gostaria muito que você cuidasse dela para mim. Eu espero que você se sinta bem. Eu sei que pode ser comum no seu mundo, você usar o seu corpo como moeda, mas no meu não é não. Amor não se paga, poderosa. É isso aí, Amor sem Igual, nesta terça-feira estreia e olha, essa novela vai ajudar muito. Alunos da Escola do Amor têm que aprender que amor sem igual é esse aí, tá bom? Fica a dica. E antes de encerrar, lembramos, neste domingo nós teremos aqui no Templo de Salomão, Cristiano e eu, fazemos a bênção para os casais. Você que é casado, você que está num relacionamento e quer participar de um momento especial para os casais, venha aqui domingo, nove e meia da manhã, ao Templo de Salomão. Visite esse lugar muito especial e ainda com uma bênção especial para a sua relação. Veja só o que tem acontecido aos domingos. Casamento não vem pronto. Casamento de ninguém vem pronto. É um erro grave você pensar assim. Eu não dei certo com essa pessoa. Eu errei muito, ela errou muito, eu errei, ele errou. A gente só se machucou. A gente não é um para o outro. Então, não dei certo com essa pessoa, eu vou deixar e lá na frente eu vou encontrar uma outra pessoa que vai ser melhor, que vai encaixar comigo, que vai ser mais como eu, vai ser mais parecida comigo e vai dar tudo certo. É um ledo engano isso. Porque você nunca vai achar uma pessoa que vai se encaixar perfeitamente com você. Que a partir do dia do casamento vai estar tudo pronto do jeito que você sonhou. Não vai acontecer. Quando casar, você tem que estar disposto a se enxergar com os olhos da outra pessoa. Antes de casar, a gente pensa que a gente é top. E a gente está arrebentando. Aí a gente casa e a gente começa a ver que a gente é egoísta. Que a gente é individualista. Que a gente é orgulhoso. Que a gente só pensa na gente. Chato. Que a gente é chato. Controladora. Controladora. Metida. Mimada. Tudo isso a gente descobre depois do casamento. A única pessoa que tem a coragem de mostrar isso pra gente é o marido e a esposa. Ninguém antes disso. Ninguém fala isso pra gente. Então, o casamento traz essas coisas erradas, essas fraquezas, essas falhas que a gente tem. E por isso que é bom. É por isso que é bom o casamento. Então, agora eu vou mudar. Agora eu vou me tornar uma pessoa melhor. Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui. E voltamos no próximo sábado com mais Escola do Amor pra Você. Veja o que vem por aí. O Brasil ostenta o título de segundo mais estressado do mundo no ranking feito entre 10 países. Oito em cada 10 entrevistados falaram que o trabalho é uma das maiores causas de estresse. Eles disseram sofrer com o acúmulo de atividades e a pressão no ambiente corporativo. Foi assim com você, Léo? É isso mesmo. Foi assim. Ele de manhã, né? Uma segunda-feira, sempre se preparando pra trabalhar, pra ir pra empresa. E ele falou pra mim, hoje eu não vou. Aí veio a terça, a quarta e ele continuou querendo descansar. E aí eu falei, nossa, alguma coisa tá estranha. Então, nisso eu fiquei 15 dias sem dormir. E aí, de imediato, eu já perdi 15 quilos. E ainda, por que será que casamentos longos acabam? O ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, se separou de Silvana Giafone, após 22 anos de casamento. O premiado ator, Robert De Niro, e sua mulher, que estavam casados há mais de 20 anos, também se separaram. Até a próxima, Lu. Tchau, tchau. Tchau.